Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha receita aqui vai ser de brownie Vou fazer um brownie aqui de chocolate Vou passar aqui os ingredientes que eu vou usar É bem rapidinho essa receita Vai ser misturada aqui nessa vasilhinha de vidro Então eu vou passar aqui os ingredientes 300 gramas de chocolate 1 xícara de chocolate em pó Eu estou usando aqui o Nescau 1 xícara de açúcar 1 xícara e meia de farinha de trigo 1 xícara de manteiga E 5 ovos Essa receita aqui não vai em fermento É assim, eu vou colocar o chocolate para derreter junto com a manteiga Já até peguei um caneco aqui que eu derreti a manteiga para fazer a medida Vou colocar o chocolate Então vou levar para derreter esse chocolate com essa manteiga Coloquei aqui para derreter o chocolate e a manteiga Uma tigela de vidro Vou estar misturando os outros ingredientes Vou misturar os ovos E vou bater Vou dar uma misturadinha nele aqui Com o fuê Para ele desmanchar e vou colocar o açúcar Prontinho, só para quebrar as gemas Agora vou acrescentar o açúcar Então, gente, já começou a esquentar aqui o chocolate com a manteiga Daí eu vou desligar um pouquinho o fogo E vou terminar de mexer lá Enquanto isso ele derrete todo Vou desligar Vamos continuar aqui Que é bem fácil Não tem que ficar batendo muito não É só misturar bem os ingredientes aqui E já colocar tudo junto Colocar, misturar e colocar na forma Eu untei a forma com margarina Pronto, deu aquela misturadinha Coloca o chocolate e a farinha Gente, agora vou misturar tudo aqui E colocar a manteiga Com o chocolate E agora eu vou misturar tudo em去 E então eu vou pegar o physicians E agora eu vou fazer o chocolate O chocolate Então gente, aqui Vou misturar agora o chocolate Vou dar uma misturadinha aqui E vou colocar o chocolate Gente, ficou assim a mistura Ainda falta o chocolate com a manteiga Já derreti o chocolate Agora vou colocar aqui e misturar Tudo, tudo, tudo Bem misturado Gente, agora aqui é só misturar bem E colocar na forma Eu não vou esperar Mostrar até misturar tudo Porque minha bateria está acabando Então vou desligar e misturar E colocar na forma Já coloquei na forma E agora eu vou levar ele ao forno Aquecido 180, 200 graus Por 20 minutos O brownie tem que ficar mais molhadinho Mais úmido Então o tempo de 15 a 20 minutos de forno Então agora vamos levar a assar Prontinho Já tirei do forno Olha como ele fica Criei uma casquinha por cima Então agora eu vou cortar aqui um pedacinho Pra vocês verem como ficou O nosso brownie por dentro Olha que bem molinho Olha gente Como ele está molhadinho Gente, maravilhoso Gente, essa foi a receitinha de hoje Brownie de chocolate Olha como ele fica lindo Maravilhoso Fica uma casquinha bem mais clarinha por cima Lindo, lindo, lindo Esse brownie é bom você comer Também com sorvete É uma delícia Brownie com sorvete Sorvete geladinho Brownie quentinho Maravilhoso Então gente Se você gostou do vídeo Curte, compartilhe Inscreva-se no canal Quem não é inscrito Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau